Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça no fome, eita porra, vira pra lá Caralhozão, eu imagino que vocês devem passar com a minha voz na arena de vocês, mano Mas o melhor é ser tenebroso Agora sim, salve, salve família Máximo respeito a todos vocês que estão aqui nessa segunda-feira abençoada, mano Graças a Deus, mano Palmas pra São Pedro aí que não choveu hoje, mano Até que enfim, mano, fomos muito prejudicados com as chuvas nesses últimos dias, nessas últimas semanas Não só nós, mas como várias famílias aí, certo? Mas aí, hoje vamos comemorar, mano, porque vai tá lindo Temos uma premiação especial de mil reais pro campeão E gostaria de convidar pra subir aqui no nosso mini palco, velho O abençoado, nosso irmão sagrado aí, velho Uma salva de palmas pra ele, mano Fábio Brasa! Satisfação É o seguinte, trombei até o Coel ali Tô com um parceiro aqui que foi o que me acompanhou a primeira vez que eu colei pra batalhar em 2009 Mais de 10 anos E a gente batalhava por uma folhinha Eu já cheguei a ganhar uma planta, sei lá, era o que tinha lá, uma planta por uma batalha Quando tinha camisa, os caras se matavam Oh, mano, uma camisa E a aldeia elevou o nível Hoje é mil reais, três mil na espinagem E hoje o freestyle virou uma carreira Uma projeção pro rap nacional Dez anos depois, ver isso aqui acontecer é lindo E graças a caras como o Coel, tá ligado? E outros que pavimentaram isso aí Então, satisfação imensa estar aqui hoje Viva o freestyle e viva o rap nacional em primeiro lugar Tá da hora isso E é o seguinte, essa música aí das minhas palavras Eu vi o Sabotage fazendo isso no som, o canão foi tão bom E no trap os caras, né? Sempre vai e corta Aí eu falei, mano, e se eu fizesse uma rima inteira nisso aí E terminasse dando várias ideias inteiras Pela metade Pra galera entender que pra bom entendedor Meia palavra básica Precisa nem terminar a rima pra galera ver A situação do Brasil, como é que tá Enfim, você nem termina e todo mundo já sabe como é que é Tipo, seria uma boa ideia pra brincar Recita um pedacinho ou não? Com certeza, mano Presta atenção na palavra do Poé Se liga nessa ideia, na base eu acapé Escrevi isso aqui no Cadé Mistura a cultura da rua com um pouco de plabo no Neru Deixo vários mano no chiné Vos prego eu sou marté Com as pedras no caminho eu construo meu casté E acredite se quiser, eu nunca fumei um bé E briso nessas rimas mais que chá de cogumé A brasa não fala mé Pode ver na internet Meu cachê é seu sorri Qualquer dia eu fico ri Nunca desacredi do sonho de um mulher Eu já vi um ré salvando vários do cri Os meninos de revolção fugindo da poli Isso é fruto da revol de quem vive na misé Jogado na favé, sem escói, sem hospi Podia tá usando dross Se não fosse o Ed Roy e o Maré Renan, quer e vários que estão nesse cor Correndo fugindo da mossa Sem contar só com a só Prendi isso aqui, só vim no sabó Pode falar, não me impor Avisa pro meus inimigos Se liga na pi Rap é compromisso Rap e hop é fó É nóis Máximo respeito Esse microfone tá baixo, velho Ajuda nóis Máximo respeito Fábio Braza, mano Hoje teremos aí, mano Uma pré-fase, certo, mano Pra começar a batalha De um round Pra dar mais oportunidades aí pros MCs Porque deve tá lotada Se não, três Três pré-fases Ah, uma batalha normal Tá joia Não vai ser um round só Então vai ser uma batalha normal de pré-fase Tá joia E galera Nem vou ficar esticando muito Vocês sabem como que funciona uma roda cultural Tá ligado Tá cheio de criança aqui Graças a Deus Tem família, mano Eu vejo pais que trazem a molecada do interior Trazem de outros estados Porque querem conhecer nosso movimento cultural, mano Então, velho Não vou me envergonhar A nossa base aqui, tá ligado, irmão Porque aqui é um lugar de respeito, mano Se você quiser fumar Se você quiser fazer qualquer outra coisa Que não condiz com o nosso movimento, mano Vai dar um pião Olha o tamanho dessa praça, mano Olha aí o tamanho do bairro Por favor, galera Não quero me decepcionar com vocês Então, galera Não tem desculpa Que não tem chuva hoje Tá ligado, mano Eu quero sentir a vibe de geral Quem veio pra curtir essa porra Do começo É o fim E faz barulho E é o seguinte, mano Vai atacar o boné do Fabio Brasa Pra galera E o outro vai ser do campeão, certo? Então, mano Eu vou ver quem vai estar dando a alma Aqui na batalha hoje, mano Se eu ver que tem um cara esgoelando Mais que o normal O boné vai ser dele Não sou um cara Mas a mina também Que eu tô ligado Que mulher grita pra porra também Tá ligado, tio? Então é poucas ideias, mano A plateia mais animada Vai ganhar um boné hoje, hein, mano Poucas ideias Não fosse o Eddie Rock e o Maré Renan e Inqué E vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vi no sabor Pode falar, não me empol Avisa pros meus inimigos Se liga na pi Rap é com brome Hip Hop é fó